Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com os conhecimentos simples que eu vou usar nessa odisseia Basicamente, já já vou explicar o porquê, mas eu tô indo com mais dinheiro, opa, com mais dinheiro aqui E também pra começar com o herói level 3 e ele ser mais barato, tá? Além disso, como eu já tô indo com conhecimento simples, peguei algo aqui pra melhorar pro último mapa, né? Pra melhorar o Bucaneiro e o Submarino e também peguei isso aqui pra melhorar o mapa Por que eu tô com esses conhecimentos simples? Porque eles só... é odisseia estrama, ou seja, consome os macacos usar e eles deixaram só um herói caro Então a gente tá fazendo esses conhecimentos simples pra facilitar o uso do herói Além disso, aí eu peguei as coisinhas pra facilitar esse militar e esse mágico Mas se você quiser pegar mais alguns pontos que se você não tiver pra facilitar ainda mais Seria, por exemplo, esse daqui e esse daqui, ó Que são pra facilitar o quarto mapa que também seriam interessantes Esse daqui pra deixar o maguinho de maneira mais barata E esse daqui pra aumentar o alcance do super macaco também seria legal Obviamente, ter um escudinho de mana sempre é muito bem-vindo E todos os outros conhecimentos simples, dependendo aí de como quais forem, né? Vai facilitar também, não tem um porquê não Aí o timezão que eu vou levar é esse daqui, ó Basicamente é o time que já é recomendado pela Otisseia Eu tirei o as e coloquei o bicho handler Tá? E a gente vai usar todos esses macaquinhos sem exceção E ó, olha a sacanagem Só herói caro, o que não é tão bom no começo do jogo Mas eu entendo porque senão eu ia deixar muito fácil pelas regras dessa semana, né? Só que ao mesmo tempo isso que é o problema, mano Porque literalmente é 11 macaquinhos pra 5 mapas Fechou? E aí, com aqueles conhecimentos simples que eu apresentei pra vocês Vocês só podem olhar aqui, ó Esse mapa, esse e esse Ou seja, 3 dos 5 mapas A gente consegue começar bem de boa com a Dora, tá? Inclusive o último também Né? Mas o último daria pra começar sem os conhecimentos simples Mas esses 3 aqui com os conhecimentos simples dá pra começar com ela Fechou? Então é por isso que a gente tá com eles principalmente Mas bora lá então E guys, recadinho rápido Vou tá aí, nesse final de semana No domingo, dia 7 agora de janeiro de 2024 Ó, acertei o ano que já é ano novo, tá? Eu vou tá fazer uma live Posso começar com bluns, mas eu vou tá fazer uma live desse joguinho aqui Que basicamente é um joguinho que eu ganhei 3 chaves aí Pra sortear pra vocês Beleza? Ele é um joguinho, quem conhece joguinhos de pilotar caminhãozinho Coisas assim, vai ser um jogo parecido Eu acho que ele vai ser um pouco mais complicado Não vai precisar se preocupar com muita Mas ele pra subir os barrancos da vida, as montanhas Eu acho que vai ser a dor de cabeça Aí, tá? Porque querendo ou não A ideia do jogo é essa Você ficar transportando em lugares remotos Ou em lugares ruins E aproveitar aí do seu caminhão ser boladão Então bora começar o primeiro mapa Vamos pegar aqui, ó O dardinho grátis Que você vai pôr nesse cantinho aqui Colocou aqui Pode iniciar Aliás, se você quiser até deixar no forte aqui Só pra esse comecinho interessante Mas basicamente aqui a gente O que a gente tá querendo é o dinheirinho pra Dora, tá? Então, ó, pode deixar no lerdo Se por um acaso esse balão aqui Passar ou algum outro Antes você conseguir colocar a Dora, mano Refaz aí a rodada, pô Tá na primeira rodada mesmo? Ó, a gente vai deixar no lerdo E aí, ó Você pega a Dora e coloca aqui, ó Fechou? É isso A ideia é você não perder vida, tá? Por favor, evita perder vida agora É assim Se você estiver com aquele escudo de mana Aí não tem problema perder vida também, não Porque a minha ideia é Eu tô com aquele 75 ali E eu quero evitar perder aquele, né? Se não for problema também É isso Então com o escudo de mana Aí você não precisa se esquentar a cabeça Por causa de 2, 3 de vida não Que vai ficar no escudo de mana, né? Vamos lá Depois de colocar a Dora Você vai pegar aqui e voltar pro seu Dardinho Fazer o caminho debaixo dele Direto até o Besta Com o Besta Duas vezes o caminho do meio Prontinho 0, 2, 3 O nosso Boomerangsons É Boomerangsons No Dardo E agora a gente vai pôr um Boomerang, né? Eu já tô pensando nele Já tô falando nele Mas ó Deu dinheiro pro Boomerang Você vai colocar ele aqui agora, ó Vai mudar o foco dele pra forte E o que que você vai fazer? Você vai pegar agora Caminho debaixo dele Até o terceiro tiro Até o Boomerang Kyle E depois pegar Duas vezes o caminho do meio Você vai fazer igual o Dardo 0, 2, 3 Mas aqui ó Até esse Boomerang Kyle E depois volta pro meio 0, 2, 3 Prontinho Boomerang 0, 2, 3 Agora você vai fazer O Tier 4 deles Na ordem que você colocou Vai pegar o atirador Defiado E depois o Prince Moab Então terminou de deixar Os dois no Tier 4, ó Vou dar o Prince Moab Agora E plum Agora é guardar aqui, ó Pro Mestre da Besta Deu dinheiro pra ele É fazer ele E GG Primeiro mapinha Então vamos começar Aqui o segundo mapa Você vai pegar O Bombadeiro Colocar na Ó Tem aqui o começo do mapa Vem, vem Faz essa primeira curva Você coloca nessa reta aqui Até aqui, ó Aperta essas Flores brancas Colocou aqui É Margarida? Não, não sei Mas colocou aqui Você vai pegar o alcance extra Pode iniciar Assim que der o dinheiro A gente vai pegar A bomba de fragmentação Sambia Assim, não é pra perder vida Aqui na rodada 4, não Mesmo que seja Uma rodada apertadinha É só o Bombadeiro Não ser vesgo Tá? Eu fiz o teste uma vez Só Tô gravando aqui a segunda É É isso Não perdeu, não Então, ó Bruma de fragmentação Agora a gente vai pegar aqui, ó O caminho no meio dele Até o lança-mísseis Duas vezes, tá? Deixar ele 022 Com ele 022 Agora é guardar Para a Dora Tá? E esse mapinha aqui A gente vai perder uma vidinha Porque a gente vai ignorar O primeiro camuflado Lá da 24 Já tô avisando Então assim que der o dinheiro A Dora Você já coloca ela Logo acima aqui do Bombardeiro, ó Show Colocou ela aqui Agora a gente tá guardando Para esse cara aqui O Super Maskey Deu dinheiro pra ele Você vai colocar ele Nesse cantinho aqui, ó Colocou ele nesse cantinho Duas vezes Com o caminho de baixo Agora até o Ultra Vision Então, ó Vou pegar o Recuo agora E aí vai entrar a rodada 32 A rodada 32 Você vai tirar o Alto Início Por quê? Porque a gente precisa Desse Ultra Visão Pra 33 Tá? E pra gente ter Esse Ultra Visão A gente tem que vender O Bombardeiro Então, ó Espera a 32 Acabar Vende o Bombardeiro Pega o Ultra Visão Nesse cara aqui E pronto Fechou? Assim a 33 Não vai ser um problema Pode iniciar Inclusive pode colocar O Alto Início De Noivo E aí, guys Vamos lá Vamos fazer o que Aqui agora Você vai fazer Esse cara aqui Duas vezes o caminho do meio Você vai deixar ele 022 Tá? E aí depois A gente refaz O Bombardeiro Pronto Pronto O alcance épico Agora vamos refazer O Bombardeiro Então O Bombardeiro Não vai ser igualzinho Do jeito que a gente Tava fazendo Tá? A gente só vai colocar Ele no mesmo local Porém Ele vai ser 203 Você vai fazer O caminho de baixo Direto Até a bomba múltipla Depois pegar As duas vezes O caminho de cima Um 203 Por enquanto Bem tranquilinho Fechou? E aí A gente vai voltar Pro nosso Super Macaca Aí Basicamente Até o Tier 4 Dele Tá? Esse cara aqui Ele voltou No campo Mais pensando Em rodadas Que tem em roxo Infelizmente O bom é que Esse cara Como ele vai estar Só Macaco Robô Ele vai estourar Os sochos Da 45 E da 48 Mas lá na 62 Por exemplo Ele já vai estar Com o ataque de plasma Do Tier 4 Esse cara aqui Vai ser Bem eficiente Pra gente Tá bom? Mas é isso aí Agora Eu vou pegar Esse Macaco Robô Assim que eu tiver a grana Então Dando a grana Você pega o Macaco Robô E depois Você vai mudar O foco dele Pra perto E primeiro Tá? Ficou o último Em primeiro Você põe perto E primeiro Que a ideia É simular Como se fossem Praticamente Dois primeiros Fechou? Desse jeito Agora é só esperar Esses aqui 20.520 Pra fazer o terror Deu dinheiro Então vamos lá Vamos começar Vamos começar o terceiro Mapinha Adoro Aqui ó Você vai colocar Eu soltei sem querer Era um pouquinho Mais pra cima Mas não muita coisa Tá? A orelha dela Ficava nivelada Aqui com esse Essa parte aqui Da pista Esse cinza mais escuro Aqui Eu soltei ela um pouquinho Mais pra baixo Foi mais bad Mas é isso Tô com alto início Aqui Tô com alto início Então vou tirar Esse alto início Eu não vou Não vou tirar Esse alto início Vamos direto Vai Ó Quando o balão azul Subir aqui agora Na rodada 4 Usar a habilidade Da Dora E aí eu ia falar Pra tirar o alto início Aqui Pra facilitar De posicionar o sub Mas não precisa ser Muito não Não é difícil não Você vai colocar o sub Aqui assim ó Mais ou menos O alcance dele Não chega a pegar aqui ó Tá vendo Que ele tá bem na quininha É mais ou menos isso Tá? Não precisa ser Muito perfeito não Agora é esperar Fazer o que? Colocar o maquinho mago Vamos pegar o maquinho mago Vamos colocar aqui ó A orelha nessa parte reta aqui ó Agora Esse aqui eu fiz certo Esse aqui eu fiz certo Colocou esse cara Vamos fazer o seguinte Magia tá ligado Historicano Depois magia intensa E sentido Então prontinho 202 Aqui a gente pegou Duas vezes em cima Duas vezes embaixo Submarino A gente vai pegar Duas vezes embaixo Depois duas vezes em cima Beleza? Então arma dupla E dar de ar Depois alcance maior E inteligência avançada Prontinho 202 Antes da gente Continuar fazendo aqui O caminho de baixo Do dardo perfurante A gente vai vir no maguinho E pegar a maestria arcana Justamente pra aumentar Bastante o alcance dele E servir pro submarino Daí Principalmente pra visão De camuflado E aí Já melhora o maguinho Então vamos lá 1400 agora Vai dar grana A gente já pega A maestria arcana Por favor Aê valeu E aí Você vai vir na Dora E vai mudar ela Pro forte Porque ela é quem Tá estourando o chumbo Nosso por enquanto A gente só vai ter Outra pessoa estourando o chumbo Quando esse cara Pegar a lança arcana Se não me engano A maestria arcana Ainda não estoura chumbo Deixa eu confirmar É só não lança arcana Que estoura Então vamos vir aqui No nosso subzão Vamos pegar a arma tripla E dar do perfurante Agora Fechou? Prontinho Dar do perfurante Feito Agora é guardar aqui Pro lança arcana Outra coisa é Eu vou usar a habilidade Da Dora Na 40 Só pra garantir Que não vamos perder vida também Então estamos na rodada 39 Assim que ela começar A bater no Moab Eu vou usar a habilidade dela Porque a ideia Da habilidade dela Não é nem pra dar dano no Moab É mais cerâmicas Que vai sair depois mesmo E a gente não ter problema Com eles Tá bom? De qualquer modo Assim que a gente pegar A lança arcana A gente vai ficar guardando dinheiro Já pro arquimago Mas A rodada 60 Do BFB É pesadinha pra gente Porque a gente não vai ter O arquimago ainda Aí Vai ter duas circunstâncias Lá Deixa eu já pegar Essa lança arcana Que vai dar grana Não tem problema Mas Vai ter duas circunstâncias Lá Você ir tentando a rodada Ou você vender o submarino O tentar a rodada É pra deixar mais fácil As próximas Mas Como é um guia A gente vai fazer O da venda do submarino Então Rodada 59 A gente vai tirar o alto início Beleza? Então Rodada 59 Chegou Tira o alto início Fechou? E aqui Guys É sério Se vocês quiserem fazer Sem vender o submarino Eu acho que A grosso modo Seja melhor Tá? É Mas eu vou fazer Como eu fiz o teste Porque É mais seguro Né? Mais seguro Vamos fazer Do jeito que eu fiz aqui Então Vamos vender o submarino Pegar esse cara aqui Fazer o arquimago Coloca o submarino Aqui de volta O mais gostado Pra cima possível Agora Tá bom? Pode iniciar aqui a rodada Quando estourar aí O BFB Se você quiser usar A primeira habilidade da Dora É mais seguro Tá bom? Beleza Terminou O que você vai fazer agora No submarino? Caminho de cima Até esse reator de bluntônio Por quê? Porque a rodada 62 Tem roxo E a nossa única fraqueza Com o arquimago E com a Dora É balão roxo Então a gente precisa disso aí Tá bom? Então você vai fazer Esse cara aqui Agora 420 Pega os dois no meio Assim que você tiver a grana Pra não ter problema nos roxos Vou ter que colocar esse alto início E agora vai mantendo Tá? A gente só vai agora mudar essa defesa lá pra 70 Que aí a gente vai vender esse submarino E refazer ele basicamente Fechou? Como a gente não vai até 78 Não tem mais Não tem mais balão roxo até lá Guys, ó Tô na 70 Eu comentei de mudar ele Porque Essa é a parte que eu não testei, né? É... Eu testei só até ali A meia 3 A meia 4 Pra falar a verdade Mas... Eu acho que não vou mudar esse sub não Eu vou deixar assim Eu acho que é mais seguro mudar Mas não vai mudar não É porque eu não sei se vai dar a grana Pra fazer o subcomandante O subcomandante seria da hora ter ele O tier 5 do caminho debaixo do submarino Eu acho que não vai ter não Tá no 17 mil ainda É, eu vou deixar ele desse jeito aí Qualquer coisa usa as habilidades da Dora Sentiu que apertou muito? A habilidade da Dora 100%, tá? Ó, rodada 75 É uma ótima rodada Pra você usar a habilidade da Dora, tá? Porque... Ali, ó Tem um pouquinho de BFB ali, né? Mas, ó A Rick Maga é muito boa quanto mal Não tem como Vamos pro quarto mapa Então, quarto mapinha Vamos pegar a Dora E vamos colocar ela aqui, ó Nesse lugarzinho O mais pra cá possível Colocou aqui Pode iniciar Tenta colocá-la mais Gostar na pista também Por favor Inicia o mapita E aí, o que a gente vai fazer agora? Rodada 4 Mesma coisa no mapa anterior Nos azul Chegando os azul aqui Virando, ó Quando eles virarem lá na esquina A habilidade da Dora Tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa na rodada 10 Mas na rodada 10 É quando vem bastante azul É que ela começa a vir um tanto de azul E vai aumentando o tanto de azul que vem, né? Então, rodada 10 Quando tiver um grupinho maior, ó Que vai ter uma hora Que vai aumentar mais um pouquinho E depois vai aumentar mais um tanto ainda É quando a gente vai usar a habilidade dela Tá? Então, espera aí Vamos ir Aqui, ó Tá vendo que tá bem juntinho? Usa a habilidade dela aí Show É nesse momento que você precisa usar Agora Pode tirar o alto início aqui da rodada 11 Ou faz durante a rodada 11, tá? Mas a gente vai posicionar o helicóptero Deu dinheiro Vamos pôr o helicóptero aqui Pode ser em qualquer lugar Não precisa escolher muito lugar, não Vou colocar ele travado aqui Na frente da Dora, tá? Vou colocar ele um pouquinho pra cima Pra ele bater no lugar de cima também Não tem um porquê não Né? E o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar esse dardo quadruplus E depois eu vou pegar O caminho do meio Pra garantir que eu vou ter a Eu tenho que parar de ficar clicando, cara Eu tenho essa mania de ficar clicando, mano Tá, não tem problema Mas a ideia é pegar o relatório de voantes Da rodada 24 Justamente pra gente ter certeza Que não vai ter problema Nos... Nos camuflados, tá? Mas pega o dardo quadruplus aqui Pra ajudar na defesa, por favor Tá, deu dinheiro aqui Mano, daria pra eu pegar os dois, né? É, daria pra eu ter pego percepção já Mas pega o relatório de voo primeiro Depois eu percepciono E aí, guys É o seguinte A gente já vai pra essa lâmina rotora Por mais que a Dora cuide dos chumbos da 27 Da 27 Da 28 e da 30 A gente pode fazer esse cara já começar a lidar antes E reduzir os nossos problemas Então a gente vai fazer isso Prontinho, ó 3, 2, 0 Vai dar grana agora Nice Agora a gente tá aguardando pra isso aqui, ó A usina de espinhos Então deu dinheiro pra ela Você coloca ela lá no finalzão da pista O máximo encostado pra baixo que você puder E aí a gente vai fazer o seguinte Você vai fazer o caminho de cima dela Até bola de espinhos, ó Até o terceiro tier Depois da bola de espinhos Duas vezes o caminho do meio Fazer o famoso 3, 2, 0 Na verdade a gente já vai encaminhar pro 4, 2, 0 A gente vai só melhorar ela agora Mas você vai fazer bola de espinhos Depois o caminho do meio E já aguardar pro caminho de cima Beleza? Mas aí a gente vai precisar usar a habilidade da Dora No Moab e em diante também Aí, guys Quando o Moab fizer essa curva aqui, ó Ele tá nessa reta pra onde que tá a Dora A gente usa a habilidade dela level 3 Tá bom? Então espera Fez a curva, ficou reto Usa a habilidade da Dora aí Prontinho Assim a gente tem certeza que não vai ter problema Nesse primeiro Moab E agora é guardar aqui pra mina de espinhos Porém Rodada 46 em diante 46, 47 48 não lembro de ter Mas na 49 tem também Mas até lá a gente já faz Usa a habilidade da Dora nas cerâmicas, tá? O único problema desse carinha Pra defender essas primeiras rodadas aqui É a cerâmica Então vamos cortar esse problema Ah, aqui era um bom momento, ó Que eu tava falando e eu não reparei Eu esqueci 43 Começou a ouvir barulho da cerâmica? Usa a habilidade da Dora Tá? Realmente usando essas cerâmicas aí Por mais que esse cara seja bom contra a cerâmica Vamos evitar ter problema Ah, já deu dinheiro antes da 46 Eu tava tão preocupado com a 46 Que a 46, se eu não me engano, é cerâmica reforçada, mano É, mas foi Eu vou confirmar Tenho quase certeza aqui, ó Cerâmica reforçada que vem com a... É, ó Aqui era um ótimo momento pra você usar a habilidade da Dora, tá? É como já tá a mina feita Sem dor de cabeça Se você sentiu uma rodada muito pesada Usa a habilidade da Dora aí Mas eu tô guardando aqui, ó Pra o Nave Lança dar os Apache Ó, eu tava mostrando aqui Eu nem vi que tinha dado a grana já Mas era pra dar na rodada 55, se eu não me engano Ora... É, era na 55 que era pra dar a grana, tá? E aí, guys Na rodada anterior A rodada 54 4? Acho que é na 54 Tem bastante cerâmica e Moab junto Acho que a 53 também tem Mas a 54 principalmente Também usa a habilidade da Dora, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou tentar Lembrar de colocar na edição Mas, ó Terminou de fazer esses dois? É pra concluir o mapa É só a esterar Terminar Porém... Rodada 63 Começou a 63 Já usa a habilidade da Dora Tá? Só pra dar aquele gás a mais na primeira leva de cerâmicas Porque a primeira leva de cerâmicas Querendo ou não Esse cara aqui ainda não se aproveitou Da produção aumentada dele direito ainda Tá? Então a gente vai pelo seguro Daí Ok? Aí 63 Vamos fazer um conjuntinho de habilidade, né? Usar a level 3 Depois a level 10 Daria pra eu já usar a level 10 de primeira, né? Mano Da 63 Pra ficar mais seguro ainda Eu vou fazer isso, ó Vai terminar a 62 Eu vou usar a level 10 já Level 10 Segunda leva de cerâmica Level 3 Pronto Fiz o inverso do que eu ia fazer Só pra ter certeza Que não vai ter problema Prontinho, prontinho, prontinho É mais seguro mesmo Que é isso pra terminar Usa as habilidades da Dora Vai usando Então vamos pro último mapinha Esse daqui dá um pouquinho de dor de cabeça Mas também não é muita não Vamos lá Vamos colocar a Dora Nesse cantinho aqui O mais paquininha possível O tiro dela é delegado Então isso dá uma salvada E o atirador aqui embaixo Tá bom? Colocou isso Você vai perder uma vidinha ou outra Mas a gente já tá aguardando Pro nosso querido Bucaneiros Ah é, eu tô sem alto nisso, né? Porque eu tava testando Mas não precisa ficar sem alto nisso Por enquanto não Então, deu dinheiro pro Bucaneiro Coloca ele aqui Na meiuca Colocou ele aqui A gente já vai fazer aqui, ó Disparo de uva pra ele Depois disparo mais rápido E tiro duplo O famoso 2-1-0 Mas pega disparo de uva primeiro E aí depois de deixar esse cara 2-1-0 A gente vai pro atirador E deixar ele 0-2-2 Tá? Então, tiro duplo Agora vamos pro atirador Atirador é duas vezes o caminho de baixo Depois duas vezes o caminho do meio Tá bom? Conforme ter a grana Prontinho, 0-2-2 Rodada 23, 24 ali Pensando a 25, tá? Mas a gente vai tirar o alto início De qualquer maneira Pode pegar esse tiro quente Vou esperar entrar a rodada 24 Entrou, vou tirar esse alto início Porque a 25 tem balão roxo E a gente vai mudar esse cara Pro forte por conta disso Então, ó Terminou o 24 Muda o atirador pro forte E aí você vai fazer o que? Você vai iniciar, ó Iniciou Assim que você ver ele estourando O primeiro balão roxo Você vai usar a habilidade da Dora Tá? Logo depois desse generador aqui Que vai ter Olha lá Dá um tempinho Vai aparecer o sujo Já pode usar a habilidade da Dora Então Prontinho Como você tá sem o alto início Ai, eu dei gol Mas terminou a rodada Você volta ele pra primeiro Aí eu dei gol Porque eu Meu Deus Parabéns pra mim, Mishika Parabéns E aí depois disso É pegar navio canhão Nesse carinho aqui E agora a gente vai finalmente fazer O domador de férias Então, domador de férias feito Vou colocar ele nesse Deu dinheiro, né? Mas eu vou colocar ele nesse cantinho aqui E aí agora eu vou pegar duas vezes o caminho de baixo dele Até o Corujão Corujão esse que a gente tem que vender ele na 39, tá? Então vamos pegar isso aqui Eu vou deixar ele aqui, ó Essa parte aqui Certo Agora rodado 32 A gente já não tem muito problema com o roxo Mas eu vou recomendar aqui Apareceu o roxo na tela aqui na 32 Usabilidade da Dora Mas não precisa mudar o foco dos macacos não Só usar a habilidade da Dora mesmo Assim, ó Apareceu Usabilidade pra ficar mais seguro Beleza? Prontinho É, agora é esperar 38 38 é a próxima hora que a gente vai usar a habilidade Por conta dos cerâmicos que tem no finalzinho dela De qualquer maneira Eu tô esperando agora Que passe a semi-automática aqui no nosso atirador Prontinho Semi-automática Agora a gente tá bem tranquilo Até as cerâmicas ali na 38 Que é bem no final da 38 mesmo Então, ó Rodada 38 Quando der uma pausa na rodada Parar de vir balão É que vai vir os cerâmicas, tá? E aí você vai usar a habilidade da Adora Ó Vai vir os cerâmicas Apareceu o primeiro Já usa a habilidade da Adora aí E aí, ó Rodada 39 Eu vou deixar o alto nisso Mas começou a 39 Você já vem aqui no seu corujão Vende ele E spam isso aqui, ó Perata são os macacos Deu a grana, você já pega Tá até no lerdo Tá bom? Por que que isso é tão importante? Pra gente ter a habilidade desse cara Na rodada 40 Tá? Porque, ó Quando você faz ele Tem aquele tempinho de recarga A gente quer ela ativa na 40 Pra quando aparecer o Moab, ó Você fazer Pescar o peixe aí, ó Tá bom? Com isso feito O que que eu vou fazer agora? Caminho de baixo no nosso atirador Direto pro defensor de elite E vai ser isso, mano Quando aparecer Moab aí Se você não se sentir seguro Dá-lhe a habilidade desse cara Minha recomendação na realidade É você usar a habilidade desse cara Quando tiver vindo Moab Nesses caminhos que descem, tá? Os caminhos que vai da esquerda pra direita Como são maiores Não precisa esquentar muito a cabeça, não Tá bom? Mas é isso, ó Esses 15.600 agora Aliás, rodada 49 É... Tem uma parte que vem cerâmica Junto com aquele monte de balão A gente vai usar a habilidade da Dora Pra deixar mais seguro Tá bom? Mas é na 49 É... Até que é logo no começo, assim Então, ó 49 Vou deixar no lerdo Fique esperto pra você olhar Aparecer cerâmica E aí você usa a habilidade da Dora Olha lá Apareceu cerâmica Já usa essa habilidade da Dora aí Porque senão O nosso atirador não dá conta não, tá? Que é bastante coisa pra ele estourar Muita coisa mesmo Vocês viram que é bem apertadinho Sempre da Dora Derrota Aqui com toda lá Certeza Outra coisa que você pode fazer No começo dessa rodada É vender o... O Bucaneiro E já ruxar o Defensor de Elite também É... É uma viés boa aí Mas eu prefiro não Eu prefiro não Tá? De qualquer maneira Aqui era... O certo era puxar esse Moab, né, mano? Como eu tinha recomendado pra vocês antes Mas não tem problema não Defensor de Elite feito Agora a gente tá mega suave aí Por um tempinho E aí o que a gente vai fazer Nesse tempinho que a gente tá mega suave Vamos deixar mais suave ainda Vamos colocar o Domador aqui de novo Nesse mesmo canto Você vai pegar o caminho do meio E vai colocar o de Dossaurinho Lá na parte de cima E o caminho de baixo Você vai colocar no mesmo lugar Que eu tinha posto aqui antes No meio dessa estrada O que você vai fazer? Você vai pegar a Dossauro E o caminho de baixo Você vai fazer até o Águia Real Tá bom? Assim que der a grana Águia Real Prontinho Agora você espera Ter uns 2 mil de dinheiro aqui E aí a gente vai vender Esse bucaneiro E refazer ele 042 Tá? Mas eu... Eu acho que é bom Esperar terminar As 55 Pra fazer isso Na real Aqui tem uma leva De cerâmica agora Que é mais pesadinha É, show Então vamos lá Vamos vender esse cara E vou refazer ele No mesmo lugar Caminho no meio Com o caminho de baixo Isso aqui é mega importante Por conta da 59 Que vem chumbo Camuflado aí Fechou? Aliás, se você quiser fazer Esse condor gigante aqui Quando tiver a grana Você pode fazer, tá? Mas aqui eu tô esperando A rodada 60 Só pra puxar O BFB E mandar ele Catar coquinho Vamos lá Passa a rodada Passa a rodada Finalmente Finalmente Já tô clicando aqui Igual louco, ó Play Acabou de sair dessa semana Cara, por mais que sejam Poucas rodadas É muito chato Eu odeio Outra extrema, mano Que negócio Cansativo Se eu tivesse O dobo cast Aqui eu não faria Vai fazer o que? Mas é isso, guys Eu espero que vocês Consigam cumprir A outra série De qualquer maneira Tô ficando por aqui Um abraço aí Do bichinhão Valeu Fui